Agora nós vamos falar de futebol, o Botafogo voltou aos treinos e já se prepara para encarar a Chapecoense no próximo sábado, pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O Pantera enfrentaria o Guarani no último domingo, mas por conta dos incêndios que deixaram a cidade coberta por fumaça, o confronto foi cancelado. O volante, Matheus Barbosa, lamentou o adiamento da partida, mas concordou com a decisão. Em relação ao jogo, claro que a gente sempre quer jogar, infelizmente foi cancelado, mas a saúde em primeiro lugar, então a gente foi para casa, procurou cuidar da nossa família, cuidou a gente, se cuidar também para a gente se preparar para o próximo jogo. Agora é pensar na Chapecoense, quando tiver o jogo contra o Guarani, a gente se preparar também para conseguir os três pontos. Acredito que a gente tem que ir lá com o intuito de fazer um grande jogo, se impor, impor nosso ritmo de jogo e ganhar o jogo lá. Acredito que a gente fez isso contra o Mirassol, mesmo sendo uma equipe que estava na liderança. A gente não se omitiu, a gente procurou jogar, procurou fazer o que a gente trabalhou durante a semana. Então é isso, acho que a gente está no início da semana aqui, a gente vai ter bastante tempo para trabalhar e ir lá com coragem.